E aí, continuando a campanha com o Império Otomano e antes de mais nada, eu vi que eles aceitam a paz aqui antes de começar a gravar, eles não aceitam ainda, eles vão aceitar, eu acho que eu vi errado, eles não aceitam E eu tô perdendo muito dinheiro também, aí agora aceita, tem vantagem, beleza Com isso eu vou reduzir a marinha, os gastos, eu vou deixar em 70%, é preciso urgente Eu vou deixar aqui por enquanto E... Vou dar um tchau pra isso aqui Tinha dois aqui também Eu vou levar eles pra cá, mas primeiro eu vou tirar aqui Oh, coloquei tudo sem querer É... Uma... Dois... Três... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Tá... Aqui tem uma marinha, uma base naval, vou deixar ali E... Peraí que tá muito alto pra mim o volume Ah, os Estados Unidos querem uma aliança, eu aceito Esperar um pouco, vou esperar até 20, chegar em 20 Ah... Tô quase adicionando a peça em esfera Quase mesmo Olha só, eles estão perdendo ponto, que legal Não precisa fazer nada, é só deixar Mas eu vou... Vou fazer isso aqui É... Vou dar um... Tira eles de lá Tira o olho da minha zona de influência Caramba, olha aqui Falta um pouquinho pra eles fazerem Nossa, a zona de influência do Reino Unido é muito forte Eu estou em quarto E... Eu tô meio que brigando Daqui Pra baixo Porque pra cima eu não vou conseguir chegar nunca É... Consigo, eu consigo, mas Tá muito distante É 630 pontos Contra 250 Bavara que aliança Não vou aceitar Eu vou dar um... Um decrease E... Deixa eu ver o Egito O Egito tem entrega comigo É... Vai demorar A administração A eficiência aumenta 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 Pelos mercados Vou até pegar o Iêmen Acho que vai ser esse aqui Eu queria fazer uma guerra contra a Persia Ou contra o Egito A Persia, sinceramente, acho que eu vou manter ele na minha esfera de influência Eu não vou dominar não Vou tentar pegar esses países aqui O Egito Talvez Sokoto também Marrocos Isso, ó E a Grécia Vamos ver a Grécia Eles estão aliados do Reino Unido Até consigo fazer uma guerra contra o Reino Unido Mas eu vou precisar de uma indústria Uma indústria mais forte E também um exército Por isso que eu preciso da indústria Porque com a indústria Eu consigo Investir forte no No exército Vamos ver a zona de influência A Sicília Interessante pegar ela pra mim Eles estão aliados na França Só que eles vão pôr na zona de influência de ninguém E eu vou melhorar minha relação com eles É, tô ganhando uns cores aí Interessante E eu vou continuar Mando essas pesquisas Fábricas organizadas É que por enquanto eu não tenho fábrica Então Meio que não faz sentido Eu manter essas tecnologias Só que Eu boterei fábricas, né Na verdade eu já tenho Tinha esquecido disso Um pouco Eu tenho É, eu Eu não fiz ainda, né Esses pontos são da minha influência mesmo Eu vou esperar mais um pouco Tô ganhando um dinheirinho bom até Tá, manutenção Eu preciso ficar de olho Eu queria mesmo É, dinheiro Preciso ver dinheiro Vou colocar eles na minha esfera Eu tô com descrédito Me deram descrédito em eles Em mim Na verdade Quanto tempo Foram os Estados Unidos Olha só Tá, eles querem mesmo Fazer aliança comigo Eu realmente queria Conquistar a Grécia E os que estão na minha influência Na deixa Mas a Grécia Eu queria Já entrou na esfera Do Reino Unido Mas eu queria eles E também Um pedaço aqui da Rússia Talvez da Crimeia Essa região aqui Tem muitos estados aqui Tem muitos estados Aqui tem muito carvão Olha só E ferro Tem um lugar que tem ferro Ferro Esse aqui tem por aqui Ferro Nós temos É, aqui tem ferro São coisas que eu queria muito Carvão Olha o tanto de carvão que tem aqui E é pouco pra gente chegar lá Tem um, dois, três estados A gente pode pegar a Crimeia O problema é a França Se não fosse a França Eu tentaria fazer uma guerra contra eles Eu vou ainda nas ciências náuticas Eu vou esperar mesmo Dar uma reduzida na infâmia Ficar só administrando Porque é muito Que eles não fossem aliados Da França Tá, está na hemisféria Então vai, sejam meus aliados O bom de ter eles na minha esfera É que eu posso ter Um pouco do recurso Que eles têm No território Vem pra mim E nesse jogo Ele é difícil É muito difícil Sei, eu nunca vi ninguém Fazer, né Conquistar o Mundial Não tem como Não dá É muito estado Tem muito estado Pra conquistar Ignorando a questão da infâmia Porque é possível Você Uma potência Militar Mesmo com a infâmia Alta Quero dizer Se você For uma potência militar Assim que Equivale a três Grandes potências Então a infâmia Não significa nada Eu falo potência militar Não só de exército Tudo de terra Mas de marinha também Coloca aqui Estou indo aleatóriamente Vamos levar Esse aqui é interessante Pelo custo Comece A fazer isso aqui Estou melhorando A marinha Pra ter um poder De mercado E De colonização Também Japão Virou grande potência E a austria Me passou Então Tá Estou começando A ganhar uma grana Vamos Investir Aqui tem o que mesmo Carvão Ferro Fazer uma indústria De aço Ou então De cimento Qualquer Que precisa de ferro Mesmo É aqui De comida Muito pouco Fazer uma de aço Vamos começar Aqui as primeiras Indústrias E eu vou ver Aqui Por Por estado Que tem Que tem É Aqui é um estado Só Ferro Temos aqui Aqui Construir mais uma De aço Aqui mais Madeira Esse de grão Eu queria De comida Mas Está muito baixo Talvez Eu não sei se é por causa Da tecnologia Tá Eu vou procurar Outras coisas Grão Tabaco Para fazer munição Acho que é enxofre Cadê munição Enxofre Ferro Temos ferro Ferro Só temos ferros Aqui É Só aqui Tem aqui também Hum Aqui não é um estado Ainda Que mais Que utiliza ferro Batilharia Explosivos Munição Tem um que a gente está produzindo munição Vou fazer Armas Para fazer Uma área Militar Uma indústria Militar Nessas áreas Que eu estou De cimento Não Fertilizante Fertilizante Nós temos enxofre Aonde? Nossa Enxofre É uma das coisas Mais difíceis De encontrar Eu vou fazer Uma reforma Aqui Política Deixa eu ver Aqui Enxofre Eu sei que tem Por aqui E a partir Aqui Enxofre Pronto Daqui Eu já consigo Encontrar Aqui Enxofre O que é Utilizante É que já é mais alto E cadê O enxofre Aqui Temos aqui Também Não é o mesmo estado Só isso que eu tenho No meu território Só isso Nossa É muito pouco No mundo Aqui Dois Tem na Áustria Ah Temos aqui Também O que é Isso aqui É meu Né É enxofre Então Vou fazer uma Fertilizante Aqui também E por enquanto É isso Políticas Moralismo Voto Ah nós não temos Votos ainda Né Então somos Uma monarquia Confunde a cabeça Tava jogando De um jeito Agora Tá outro Não vou fazer Nenhuma reforma Nada Nada Eu quero chegar Nesses aqui Eu preciso de monitor Torpedo Não faço a menor ideia Acho que a pesquisa é essa Torpedo Torpedo Aqui Torpedo Torpedo Botes Enfim Não sei mesmo Vai Vai Esse aqui Tentar modernizar Minha marinha E Eu vou pegar Eles Traz Pra cá Inclusive Eu posso até Um Aqui não tem Base naval Não Eu preciso De 17 mil E Eu queria ver Também Capitalistas Não Capitalistas São eles Eu não lembro Aqui Capitalistas Nós não temos Ter que reduzir imposto E Eu Não vou Ficar incentivando Capitalistas Pra mim Não importa Isso Agora Eu posso investir Por mim mesmo Sabe Então Eu mesmo Fazer isso Eu tô perdendo Muita posição Tá pra Rússia Eu vou melhorar A relação com A minha zona de influência Aqui Vamos Vamos Na vez E Bom Tô com a grana ali Eu vou investir Nas bases navais De preferência Uma aqui Também A Bélgica Que aliança Mas eu não vou aceitar Agora A economia Começou a dar uma Desengatar A marcha Bom Aqui Já está Praticamente Quase Tudo Construído Eu posso Construir Aqui Também Quero Pegar Aqui Dá pra Expandir É Pra nível 2 Pode ser Estamos Faltam 2 anos Pra 1870 Nossa Eu preciso aumentar Os regimentos Aqui Tá no máximo Vou aumentar Um pouco Eu vou deixar Manutenção No máximo E Chama ele De volta Aqui 54 Vou chamar Pra esse ponto Vou organizar O exército De novo Recrutar mais Porque Tá bem fraco Apesar que Eu não tô sofrendo A ameaça De potência Eu vou tentar Chegar Até logística Na verdade Até estatística Desculpa Falei errado Eu vou Aqui Estatística E logística Isso aqui Melhora O suprimento Na distância Mas também A organização Da marinha Só que Eu quero isso Porque eu tenho Uma chance De conseguir Desbloquear Aquela invenção Pra colonização Ou Essa aqui Também Ajuda E reduziu Bastante Até Estatística Vai levar Quanto tempo É Um ano Cultura Eu preciso Também Empiricismo 50% Vai aumentar Ainda mais Os pontos De pesquisa Eu tô Ficando Meio atrasado Aqui No meu exército Vai Esse aqui Aqui mesmo Mais rapidinho E também Eu preciso Ver Mais bases Mas eu vou Encerrar Esse vídeo Aqui E no próximo Eu vou juntar Dinheiro Fazer bases Talvez eu já Inicie mais uma guerra Contra Essa nação E eu acho Que é isso Porque provavelmente Já vai começar A colonização Também Eu vou ter que Fazer as indústrias Antes de eu terminar Quero ver Quais são as nossas Produções Exportação Continua sendo Lã Fruta Grão Qual que Nossa maior Produção É em grãos Nosso governo Precisa de Comida enlatada Munição Que é pro exército Né Essa questão As fábricas Precisam de Lenha Ferro Carvão Essas Peças De máquina Né Maquinário Eu ainda não Eu acho que eu não fiz Essa pesquisa É A opção De papel É Eu não fiz É isso É isso É isso Na verdade Acho que É isso Aqui Desabilita É isso É isso Mesmo A produção Mecânica Desculpa A produção Mecânica É isso Aqui Preciso fazer A pesquisa Pra fazer As fábricas De maquinário De peças Peças Para máquinas Mas enfim Eu tô Cando de posição Espero manter Essa posição Acho que eu não vou perder O status Tão fácil Dezinhove 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 A bavaria Tem aqui Com quem Com ninguém Tem influência Não tem nada Posso fazer uma Humilhação Contra eles Para pegar Para pegar os pontos A austria Me dá acesso Militar Não Por causa da minha infâmia Então é isso aí Continua no próximo Até mais